Se eu pudesse um dia aos teus pés furia Toda a natureza fazendo-te rainha Ó deusa da beleza, da primavera infinda Colheria flores para adornar Os teus cabelos crescos, causando inveja ao mar Transformaria assim a face do destino, o inferno, a paraíso Seria tão divino Felicidade eterna num trono de Narciso Então comigo reinaria Amor fazendo das tristezas Um reinado de alegria No color desta guarela fantasia Fiz do mundo externo o paraíso Pus o céu juntinho aos teus pés Criei-te um reino na imaginação Com a lua semelhei O teu sorriso no meu coração Servo dos teus olhos fiz a luz do dia Entre os anjos que chamei Maria Soberana de minha ilusão Na quimera deste sonho Elevei-te a rainha Morrerei tranquilo agora então Transformaria assim a face do destino, o inferno, a paraíso Seria tão divino Felicidade eterna Num trono de Narciso Então comigo reinarias Amor fazendo das tristezas Um reinado de alegria Amor fazendo das tristezas Amor fazendo das tristezas Amor fazendo das tristezas Amor fazendo das tristezas Amor fazendo das tristezas